E quando as grandes embarcações chegavam da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, eles usavam muitos cães de tipo terra em inglês, que não é uma raça fixa, não é o Jack, não é o Foxera, é um terra em inglês, para poder caçar rato nas grandes embarcações e prevenir as pestes. E aí, quando essas embarcações chegavam no Brasil, eles acabavam indo para a rua e se misturando com cães locais, cães crioulos, né? E aí, junto com o trabalho da família Junqueira, que é uma família muito tradicional do interior de Minas e São Paulo, foi se criando um tipo, junto com a família do Marcos Rortz também, que cria, sei lá, mais de 50 anos, e foi se criando um tipo de seleção do Fox Paulistinha, do Foquinho. Que foi o primeiro nome da raça, né? Sim, o Fox Paulistinha, o Fox. E aí, até chegar no fenotipo que a gente tem hoje, né? E aí, quando a raça finalmente conseguiu o registro oficial pela FCI, pela Federação Internacional... Quando que foi isso? É recente, né? É recente, né? Foi, acho que, 2006. E aí, eles mudaram o nome da raça para ser oficial como Terra Brasileira, por ser um nome internacional, né? Sim. Fica mais fácil a pessoa reconhecer que é uma raça do Brasil com o nome de Terra Brasileira do que com o nome de Fox Paulistinha. No caso, o Brazilian Terrier. É, como vai ser chamado no Garden, em breve, um dia. Nossa, vamos falar disso. Não, muito legal, assim, a história. Inclusive, você comentou das pestes, né? E teve a peste negra, né? Na Europa, que foi uma questão, assim, bem importante na época. E ele ajudou, então, caçando os ratos. Sim, sim. Os cães, os Terrier, eles ajudam no controle de pragas e os ratos trazem muitas doenças humanos, né? Então, com certeza, o Terrier Brasileiro, o Fox Terrier, o Jack, o Parson, todos os cães do grupo Terrier ajudaram, colaboraram muito para controlar. Obrigado.